mais sobre isso com a gente. Oi, Duda, muito boa tarde. Hoje estava difícil de receber aquele pix. Dia bom para o pessoal passar aquela conversa também, né? Ah, tentei fazer um pix, não consegui. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Bruni, a todos que nos acompanham. Dia lindo aqui na Ubra TV, em todo o nosso Rio Grande do Sul. Está fazendo sol. Na verdade, em todo não, né? Em algumas partes aí está bem bonito o dia, mas, infelizmente, para os brasileiros, a segunda-feira de manhã foi de perrengues, né? O pix teve um bug geral. Até num primeiro momento o pessoal reclamou que poderia ser no próprio banco ou instituição financeira, mas na verdade não. Valeu para todo mundo esse problema. Por volta das 11h30 da manhã, o Banco Central relatou que realmente estava com problemas na ferramenta de transferência de valores e, ao meio-dia e 35, foi relatado, então, que foi feito já todos os amparos necessários e que voltou a funcionar o pix normalmente. Mas é claro que esse meio-tempo aí já foi o suficiente para causar problemas entre os brasileiros. E olha só, gente, até está passando nas imagens para vocês. Mas teve gente que não conseguiu comprar ingresso de show, teve gente que ficou parado no posto de gasolina sem conseguir fazer o pagamento, teve gente até que ficou sentado no banco do aplicativo do motorista e não conseguiu efetuar o pagamento na hora. Vocês imaginam como é que foi, né? Várias outras situações, gente até que teve que deixar as compras na loja, não teve como pagar a ração do gato, então até os pés sofreram aí com esses problemas. E também teve gente que nem sentiu porque não tinha dinheiro na conta. Realmente, como dizem, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? O pessoal aí fazendo piada nesse momento que foi aí de tantas problemáticas para a nossa segunda-feira. Mas a gente relembra que foi restabelecido ao meio de 35. Então, se você precisa fazer alguma transferência, precisa pagar um boleto, algo que precise do PIX, ele já foi colocado de novo em funcionamento pelo Banco Central. E claro que sempre que alguém tiver algum problema, é importante relatar. Neste caso, nessa manhã, Bruna, foi no site Down Detector, que o pessoal começou a fazer essas reclamações. É exatamente uma ferramenta online utilizada para falar sobre possíveis problemas que estejam acontecendo em serviços online. E a gente volta com vocês no estúdio com esses perrengues aí na manhã dos nossos gaúchos, dos nossos brasileiros. E claro, a gente deseja que não aconteça mais esse tipo de situação, porque é muito importante ter o PIX como uma ferramenta online gratuita para transferir os valores. Bruna? Com certeza, Duda. Ainda bem que foi pouco tempo e já se normalizou tudo, né? Obrigada, Duda. Volta amanhã com a gente.